Salmo de número 15, começando do verso 1 ao verso de número 5 Senhor, quem habitará no teu santuário, quem poderá morar no teu santo monte Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo e que de coração fala a verdade E não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante E não lança calúnia contra o seu próximo Quem rejeita, quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor Que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado Que não empresta o seu dinheiro visando algum lucro Nem aceita suborno contra o inocente Quem assim procede, nunca será abalado Amém, meus irmãos? Ele é fazendo uma pergunta E a palavra de Deus responde Porque dentro da igreja Tem pessoas que às vezes pensam Deus não vai me lançar no inferno Simplesmente porque eu fiz isto Ou porque eu disse aquilo Mas, meus queridos irmãos, nós nunca devemos subestimar a santidade de Deus E também, meus queridos irmãos, nunca devemos duvidar daquilo que a palavra de Deus nos diz Porque quando a palavra de Deus nos fala Meus queridos irmãos, é porque ela está dizendo Como eu e você, como nós devemos proceder E no começo, meus queridos irmãos, eu estava falando Da forma que o crente deveria se apresentar Ao entrar na casa de Deus Porque este lugar, meus queridos irmãos É um lugar bonito Mas é um lugar simples Não é como o templo de Salomão Que era cheio de ouros, cortinas e tantos apreteixos Que dava, meus queridos irmãos, uma decoração Muito bonita, muito rica E tudo aquilo ali já representava A beleza, meus queridos irmãos, também da glória de Deus Porque, meus amados irmãos, eles chegavam ali E o objetivo principal Era ouvir Deus falar E Deus, meus queridos irmãos, se manifestar Através da sua glória Meus queridos irmãos E nós vemos que o santuário Era, vamos dizer, o santuário Meus queridos irmãos Ali em Jerusalém Era o templo Que havia sido construído Para que Deus pudesse habitar no meio deles E eu, meus queridos irmãos Fico Imaginando o que Ali tem um lugar Santo e um lugar santíssimo Aonde, uma vez por ano, o sacerdote entrava E ele ali Vamos dizer, o sacerdote com aquele incensário Não é o sacerdote com aquele incensário Ali estava a arca Onde Deus se manifestava E falava Meus queridos irmãos E hoje não é diferente Tudo vai da forma como você É, pode ver e contemplar este lugar Se você tem ele como simples lugar Uma igreja simples Aonde eu posso entrar De todo jeito De qualquer forma Ficar e proceder Vai ser assim que Vai ser este lugar para você Mas se você tiver este lugar Como lugar de adoração E que aqui está a maior autoridade De toda a terra Dos céus e da terra Que é Deus O Senhor O Criador De todas as coisas Você Vai entrar De uma forma Mas vai sair De uma forma Diferente Porque você vai sentir Deus Na sua vida Aleluia Meus queridos irmãos O nosso proceder diário A nossa vida Meus amados irmãos Quando o salmista Ele fazia esta pergunta Quem habitará no teu tabernáculo Ou no teu santuário Amados irmãos Nós vemos aqui As características De um verdadeiro cidadão dos céus Um verdadeiro cidadão dos céus Aqui meus queridos irmãos Abrange homens Homens e mulheres Moças Rapazes Meninos e meninas Porque diante de Deus Nós somos criaturas Que fomos criados por eles Amém? Quanto a esta Forma de Homem e mulher Isso aqui É aqui Mas diante de Deus Nós somos Meus queridos irmãos Feitos Almas viventes Amém? A responsabilidade que tem o homem Diante de Deus Tem a mulher também Tem a mulher também E meus queridos irmãos Os irmãos já ouviram falar Do perfil De um homem Ou de uma mulher O perfil De um verdadeiro servo de Deus Quando você tira uma fotografia Você procura fazer uma pose Para que aquela fotografia Fique bonito Se você No momento em que o fotógrafo Estiver tirando aquela foto Você fizer uma careta Vai sair você fazendo Uma careta naquela foto Mas se você Estampar um sorriso Naquela foto Vai sair Um sorriso seu E aquela foto Geralmente vai sair Bonita Então assim é o cristão Meus queridos irmãos No seu dia a dia Na sua forma de viver Na sua forma de se conduzir E este salmo Meus queridos irmãos Veja Que este salmo Meus queridos irmãos Ele nos leva muito Ao salmo primeiro Ele nos leva muito Meus queridos irmãos Falar também Do salmo primeiro Porque o salmo primeiro Também Nos mostra As características De um verdadeiro servo de Deus Mas nós vimos aqui Meus queridos irmãos Veja o que é que diz aqui Eu extraí um pequeno comentário aqui Todo verdadeiro cristão Deve ter compromisso com Deus E a sua palavra O próprio Jesus disse Quem me ama Guardará as minhas palavras Por sermos seguidores de Cristo Nossa vida tem que ser pautada Meus queridos irmãos Pela obediência E seus ensinamentos E deve Meus queridos irmãos E deve ser Uma profissão da fé Que abraçamos Meus amados irmãos Quando o crente Nós costumamos utilizar esta palavra Quando o crente vai se batizar Nós vamos tomar a profissão de fé E naquele momento E naquele momento Nós perguntamos Por que é que você quer se batizar E o crente diz Por que Quero ser membro do corpo de Cristo Você sabe o que é que significa Esta palavra ser membro do corpo de Cristo Meus amados irmãos As vezes Muitas pessoas falam Muitas pessoas falam e não sabem nem o que está dizendo Ele está se expressando Ele está dizendo Meus queridos irmãos Eu quero ser Um crente fiel ao Senhor Um crente obediente Um crente submisso Eu quero obedecer a Ele A sua palavra Eu quero obedecer as autoridades Constituídas Por Deus Dentro da sua casa Aleluia E as vezes tem gente que passa E está lá o porteiro E ele tem como Me, 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 me Entenda Não é no pejorativo Tem como usar ninguém Mas ele é uma autoridade Que foi constituída por Deus Para estar ali na porta Então meus queridos irmãos Tudo isso Faz parte daquele crente Que quer ser Um verdadeiro cidadão dos céus Uma verdadeira cidadã dos céus Ela precisa Ter Ou ser investida Dessas características Desta obediência Dessa obediência E professar esta fé Professar Não é simplesmente pregar Mas é procurar viver Aquilo que a palavra de Deus Nos ensina Meus amados irmãos Professar Meus queridos irmãos É viver É viver Aí veja Que o salmista Ele diz aqui Senhor Quem habitará No teu santuário Quem morará No teu santo monte Os irmãos Os irmãos sabem que o templo Lá em Jerusalém Ele foi construído No monte Aonde Supostamente Segundo os estudiosos Isaac foi É oferecido Em sacrifício A Deus E pela misericórdia de Deus Deus me deu a oportunidade De chegar ali E ali tem a pedra O lugar Aonde Abraão Fez aquele Aquele altar Deitor Isaac Pegou o cutelo Para sacrificá-lo E meus amados irmãos E foi ali Que Deus Falou com Abraão Agora sei Abraão Que temes a Deus Não faças tal Meus amados irmãos E nós vemos Pela palavra do Senhor Que Deus Meus queridos irmãos Fez grandes E riquíssimas Promessas a Abraão Que ia abençoar Abraão Meus amados irmãos De uma forma Grandíssima Meus amados irmãos Por quê? Porque Abraão Quando Deus pediu Aquilo que ele mais amava Ele não negou Ele realmente Meus queridos irmãos Estou aqui Conjecturando eu Eu sei que no seu coração Pesou Alguma dúvida Alguma dor Algo que ele Certamente Começou a pensar Meu único filho Depois de tantos anos Que eu espero Depois de tantos anos De espera Agora Deus Me pede Isaac Mas sabe Meus queridos irmãos A fé Que habitava No coração De Abraão Foi uma fé Viva Uma fé Poderosa Aleluia Aleluia Que a Bíblia diz Que a fé Remove montanha Meus amados irmãos Eu quero dizer aqui Nesta noite Que Abraão Eu tenho certeza Que ele estava Constrangido Depois de 25 anos De espera Um filho Que deve Com a salva Não era aquele filho Deus disse Ainda não é este E quando ele já estava Esgotado De todas as suas forças Deus lhe deu E agora Deus diz Me dá Quem de nós aqui Entre eu e você Às vezes Deus pede Uma mínima coisa Da minha pessoa E da sua Nós não fazemos E imagine Se você tivesse O único filho E Deus me dissesse Dá-me o teu filho Em sacrifício Aleluia Porque quando Deus Diz em sacrifício Era porque Abraão Tinha que ir E tinha que Enmolar o seu filho Matar o seu filho Mas Deus Meus queridos irmãos Queria provar A fé de Abraão Será que é este O homem Em quem eu devo Confiar Será que é esta Mulher Em quem eu posso Confiar Será que é neste Jovem Aleluia Aleluia Sabe meus queridos Irmãos Às vezes Deus nos prova Porque meus queridos Irmãos Integridade Muitas vezes Aleluia É o crente Ser sincero Com Ele mesmo Não adianta Eu Você Você Nós Estamos aqui Bonitinho Um paletor preto Listradinho Gravata prata Uma camisa Aqui meia Avermelhada Uma gravatinha Cheia Um paletor azul Meus queridos Irmãos Deus precisa Saber quem sou eu Quem é você Quem somos nós Aquele que é Íntegro Em sua conduta Sabe meus amados Irmãos Integridade Deve ser O esforço Do crente Na sua vida Por que meus queridos Irmãos Porque faz parte Da santidade De Deus Eu faço a parte Que me corresponde E Deus Faz a dele Aleluia Eu faço a parte Que a mim cabe E Deus Trabalha Porque Deus Ele trabalha Na minha Na tua vida Aleluia Para sermos Fieis A ele E eu estava Dizendo Esta tarde Eu fui ontem Parece que foi esta manhã Nós estávamos Conversando E dizendo Tem muitos Crentes Que não gostam De culto De doutrina Ah foi esta tarde Foi esta tarde E o irmão Começou a dizer E o irmão Começou a dizer E contar Dos cultos De doutrina Aqui Como estou vendo A igreja Cheia E hoje Ainda faltou Alguns irmãos Porque ama A palavra de Deus E o crente Que ama Ele é um crente Abençoado O crente Que ama A doutrina Da palavra de Deus Ele é abençoado Porque é a palavra De Deus Que transforma A minha E a tua vida Não é eu Porque eu quero Ser assim É a palavra de Deus Que vai Trabalhando Na minha vida Sabe Meus amados Irmãos O crente Que tem A palavra De Deus Muitas vezes Ele pode fazer Até uma coisa Errada Mas a mente Dele E o coração Está dizendo Tu estás Pecando Tu estás Pecando Tu estás Pecando Tu estás Errado Tu estás Errado Tu estás Pecando E quando Ele sai Dali Ele sai Meu Deus Que foi que eu fiz Meu Deus Que foi que eu fiz E eu vi uma expressão Engraçada Esta semana Né No Face Essas coisas A gente vê Em Face mesmo Porque o Face Sabendo se usar Não é nenhum pecado Eu e a minha esposa Nós fomos Missionários Na Venezuela Quase Há mais de 20 anos Atrás Não Há mais de 20 anos Atrás E os irmãos De lá Nunca mais A gente tinha visto E através do Face Eu encontrei Todos eles Ele Pastor Meu pai Vem aqui Vem nos fazer Uma visita E eu Mas entrou Naquela crise A Venezuela Eu ainda não tive A oportunidade Mas eu vou Vem nos visitar Meu pastor Vem nos visitar Vem ver seus filhos E suas filhas Pastores Que eram criança Quando nós Começamos Fazer O trabalho Eles eram meninos Hoje são pastores Meu pastor Vem cá Oi Você lembra Daquele menininho Assim Hoje Pela misericórdia De Deus E eu Eu fiquei Um dia Eu chorei Com a minha esposa Porque um Daqueles pastores São alguns Já E ele disse Pastor Aquilo que o senhor Nos ensinou Colocamos em prática E Deus nos chamou Para o santo Ministério E aqui estamos Sabe Sabe meus amados Irmãos Porque A palavra De Deus Ela É quem Nos mostra O caminho Quando você Sai Sabe Meus queridos Irmãos Eu vim no Face E algo que eu ia dizer Bom Eu estava dizendo Que o Face Se souber usar É muito bom Né E eu vi Uma frase Essa semana No Face Que eu achei Graça Você vai Numa loja Simplesmente Com um pedacinho De plástico Chamado cartão De crédito Eu quero Separa Três, quatro Desse aí Aí ele dizia Assim Pecado É como cartão De crédito Você chega Na loja Separa Você vai passar O cartão Não tirou O dinheiro Mas Depois de trinta Dia a conta Vem para você Pagar Pecado é assim No momento Pode trazer Alegria Prazer Mas a conta Vem depois A conta Vem depois É muito Simples Você vai Lá Compra Passa aquele cartão Você nem senta Bota lá Um numerozinho Aí volta Pra casa Com as bolsas Cheias Feliz Na vida Mas quando O carteiro Chega No final Do mês Que toca A porta Giu Toma Giu Misericórdia A fatura Do cartão Chegou Pra pagar Meus amados Irmãos Igreja Do Senhor Pecado Pode até Ser Prazenteiro Mas a conta Vem para Ser Paga A conta Vem para Ser Paga Sabe Meus amados Irmãos Se o crente Bem soubesse Ele nunca perderia Um culto De doutrina Culto nenhum Mas principalmente Culto De doutrina Porque é um alerta Para mim Para você Eu estou pregando Aqui Sabe E de vez em quando Eu vejo o Espírito Santo Pegar Ai puxa Mai Porque Eu preciso Sabe Meus queridos Irmãos Tem gente Que tem espada Pra lá Mas espada Pra cá Não A espada Ela é pra lá E é pra cá Aí diz aqui Aquele Que é íntegro Em sua conduta E que pratica O que é justo Sabe o que é justiça Você dá razão Aquele que merece Aquele que é razão É dele Mas tem crido Que morre Ele não Ela não Ela ainda Me paga A oração De bruxo E de feiticeiro Ele vai me pagar Tem delas Que diz assim Eu vou botá-lo Nos pés De Jesus E ele vai Vem Sabe o que é Que o Espírito De Deus Me traz agora A mente Meus queridos Irmãos Um dia Deus aparece Em sonho A Salomão E diz Salomão Pede-me o que Tu quiseres Que eu te darei Salomão Salomão Estava Meus queridos Irmãos Diante de um Grande desafio E Deus Disse para Salomão Pede-me Salomão Podia dizer Senhor Eu quero Tesouros E tesouros E tesouros De ouro Eu quero Muito Muita Riqueza Muita Fama Mas Salomão Ele Disse Senhor Dai-me Sabedoria Para que eu saiba Me conduzir Diante deste Povo Este povo É muito Senhor E eu Mesmo Por mim Não tenho Condição Mas Dai-me Sabedoria Aleluia E Deus Olhou para Salomão Disse Salomão Te darei Sabedoria Mas como Tu Não pediste A vida Dos teus Inimigos Nem Riqueza Te Abençoarei Grandemente E a Promessa De Deus Meus Queridos Irmãos É para Aqueles Que busca Primeiro Reino De Deus Foi o que Salomão Fez Buscar Em Deus Sabedoria Porque Riqueza Sem Sabedoria Torna-se Mal Administrada Poder Sem Sabedoria Torna Muitas Muitas Vezes Um laço Na vida Do homem Há um dizer Que diz Quer saber Quem era Uma pessoa De poder A ela Dinheiro Não corrompe Ninguém Dinheiro Simplesmente Diz Quem Eu E você Quem nós Somos Dinheiro Ser Ser rico De jeito Nenhum Ser rico É a maior Benção Do céu Se eu Tivesse Milhões Agradeceria a Deus Milhões de vezes Também Mas se ele Ele me deu Somente O sustento Diário Glória A Deus Por isso Porque se ele Me der muito Vai terminar Eu me corrompendo Vamos aqui O que é justo Justiça Sabe Meus queridos Irmãos É muitas Vezes Eu abri Mão dos Meus Direitos Para dar Aquele Que muitas Vezes Me acusa Deus disse Olha Salomão Como tu não Pedisse a vida Dos teus Inimigos Te darei Sabedoria E muita Riqueza Sabe Meus queridos Irmãos É preciso O crente Entender isto Orar Por aqueles Que nos Perseguem Deixar Que Deus Haja Em teu lugar Deixa Deus Trabalhar Por você Não Vá Tomar Partido Nem discutir Nem perder A paz Mas Dobre o joelho E não Abra a mão Daquilo Que Deus Tem Para você Não Não Abra a mão Aleluia Sabe Meus queridos Irmãos Diz aqui E pratica O que é justo Que de coração Fala Verdade Eu estava Dizendo Outro dia Para um Irmão No nosso Meio É muito Difícil Uma pessoa Crente Não é dando Aqueles Elogios Barato Para querer Matar Não Irmão Novinho Parabéns Você fez Um lindo Trabalho Agora Cabe a ele Ser humilde A honra E a glória É dele Meu irmão É Prega Mas grita Muita Já começa A cheira Aquela irmã Canta Mas é toda Assim A inveja Mata Gustavo Branco Só quer ser Vitorino Silva O irmão Fulano Só quer ser O peligrão Deixa teu irmão Se desenvolver Se ele Busca Se ele Pesquisa Se ele Se dedica Mais do que Você Então Glorifica Deus Pela vida Do teu Irmão Falar Verdade Meus queridos Irmãos Ainda que Seja Difícil Tem pessoa Que arruma Mil e uma Desculpa Mente Com a cara Mais Lavada Do mundo Deslambida Deslavada 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 Quer dizer Com a cara Suja Deslambida Sabe Quando está Lambida Ficou aqui Um pouquinho Manteiga Aí tira Manteiga Aí fica limpinho Sabe Meus amados Irmãos Nós somos Crentes E eu sei Que um dia Você quer Habitar Lá com ele Quando ele Vier buscar A sua igreja Porque se fosse Para ficar aqui Estaria no mundo Mesmo Que ser crente Mesmo Ainda que não Morasse no céu É bom demais Ainda que não Fosse morar No céu Ser crente É bom demais Porque te livra Do jogo De azar Da cachaça Miserável Das drogas Da prostituição Da delinquência Porque Ninguém pensa Eu sou forte O suficiente Para não Cair naquilo A influência Dos amigos A influência Dos amigos Olha queridos irmãos Aí vamos Descendo aqui E não usa Ouviu duas palavras Mais lá A frente Ele bota Mais três Quatro Cinco Em cima Aí aquela Que botou Mais quatro Cinco Seis Em cima Que ouviu Aí bota Mais dez Quinze Diz Aí o nome dela Era Maria Joaquina Assim Aí ela chega Não é Maria Joaquina Não é Antônia Josefa Maculina Da coisa E fez isso E fez aquilo E disse Aí ela é tremenda E aumenta Que pecado tremendo Sabe meus queridos irmãos Eu disse que o pastor Nunca Num culto de doutrina Eu vi um pastor dizer Eu estou disciplinando O irmão fulano de tal Porque ele mentiu Ou porque ele Defamou Difamou Difamou Não Difamou Por que caluniou Mas sabe meus queridos irmãos Aqui está As verdadeiras características De um verdadeiro cidadão dos céus Que um dia vai morar nos céus Agora preste bem atenção Mas será que é possível Num mundo corrupto Infame Sem parâmetros Viver este padrão exigido por Deus Eu já disse talvez Não sei se foi aqui Ou em uma de nossas congregações Ser crente não é fácil Também não é impossível Porque Deus não daria a mim A você algo impossível Que eu e você Não pudesse cumprir Seria uma injustiça Da parte de Deus Ele só daria aquilo Que eu e você Que nós podemos cumprir E fazer Agora o que é que acontece É aquilo que eu disse No começo do culto Se eu tenho tempo De orar 15 minutos Antes de começar o culto Chego E fico sentado No lugar E fico conversando Às vezes perturbando Quem está orando ali Com o celular Olhando mensagens Até mensagem De namoradinho De namoradinha Eu tive uma vez Que chamaram Uma jovem Atenção Um adolescente Dentro da igreja Olhando no celular Pornografia Aí o irmão viu O pastor Chama lá Vem cá minha filha Eu queria conversar com você Aconteceu assim Não Não Porque o irmão viu Minha filha Você está com Ai pastor Foi um descuido Aí apareceu Aí apareceu Meus amados irmãos Nada aparece Por acaso O bezerro de ouro Arão Lá embaixo O verdadeiro cidadão Do céu Moisés E Josué No monte Moisés em cima Josué Arão lá embaixo Arão tu fica cuidando Do povo aí Quando Depois de quarenta dias Moisés se move Deus disse Desce Moisés De preto Porque é o teu povo Aí lá embaixo Deus disse Teu povo Que tu tirasse do Egito Lá embaixo Nós vemos Moisés Senhor O teu povo Meu não Teu Foi tu Entenda bem Aí Moisés Arão Que foi que fez A seu povo Olha irmãos Pastor Que faz tudo Que o povo Quer É pastor Frouxo É pastor Que não tem Segurança Pastor Como Arão Muitos gostam Dele Mas pastor Como Moisés Não É o povo Nos deram Ouro Jogamos No fogo Aí saiu Um bezerro E sabe Foi que disseram Não sabemos O que aconteceu Com este homem Chamado Moisés Olha Olha O pejorativo Aí esse homem Não sei o que foi Que aconteceu Com ele O povo Nos deu Ouro Jogamos no fogo Aí saiu um bezerro Que saiu um bezerro O bezerro Foi eles que fizeram O bezerro Foi eles que construíram Depois de tantos milagres Que Deus fez Eles se voltaram A adorar um bezerro Olha Meus queridos Irmãos O crente Precisa Está Em oração Porque o ser humano É tendencioso As coisas Que vê E pode tocar Ou ele pede Misericórdia Ou ele se Dobra Será que é É possível No mundo Corrupto Infame E sem parâmetros Viver este padrão Exigido por Deus Claro que sim Paulo disse Que é um privilégio Daqueles que andam Por fé E não por vista Às vezes Aparece o prato De lentilha Como Esaú Jacó Jacó Ele 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 chegou Diante de De Esaú Esaú Chegou É Diante de Jacó E quis A comer E quis comer A premogenitura A premogenitura Era de Esaú Mas ele Disse Me dá E disse Não te dou Me dá E disse Não te dou Me dá E disse Depende Se tu fizeres Uma negociação Comigo A coisa vai Me dá E do teu comer Me vende A tua premogenitura E eu te darei Um prato De Lentilhas Aí Se o que é que tu queres Eu quero o direito Da tua premogenitura O premogenitura Tinha direito A cinquenta por cento E se o resto Tivesse Teria direito Dividir Entre eles A maior parte Era dele Se o que me importa Já estou para morrer Mesmo O que me adianta Não despreze Aquilo que Deus te deu Não despreze Aquilo que Deus te entregou O que me importa Mamãe não está vendo Papai não está aqui O presbítero Não está vendo O pastor Não está Mas Deus está Meu marido Não está aqui Minha mulher Está longe Sabe Meus queridos Irmãos Mas depois Diz que Exaú Quis reaver Com lágrimas Mas perdeu O seu direito De primogênito E tem uma coisa Meus queridos Irmãos Tem gente Que é adultéria Comete um pecado De adultéria E fica Esquece Pensa que o tempo Apagou Mas Deus está Dizendo nesta noite Que é preciso Haver uma confissão Espontânea Se quiser Se quiser Ter vitória E alcançar Misericórdia Aleluia Aleluia Se quiser Alcançar Misericórdia Fé Sabe irmãos Eu disse outro dia Que o crente Se deita Dorme por fé Se levanta por fé Come por fé Vende por fé Compa por fé E ele vai vivendo Por fé Porque o justo Vive por fé Fé É fidelidade Fé É confiança Fé É crer em Deus Meus queridos Irmãos E está seguro De que ele O recompensará Um dia Fé É a força Meus queridos Irmãos Que nos faz Triunfar É a fé O crente Pode estar Abatido Mas ele diz Eu vou vencer Porque o meu Deus Vive Porque o meu Deus Ele vai me ajudar Aleluia O meu Deus Vai me ajudar E eu vou vencer Eu vou superar Eu vou alcançar Porque o meu Deus Ele me dará Vitória Aleluia 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 Meus queridos Irmãos Aleluia Quem não faz Mal ao seu Semelhante Sabe Meus queridos Irmãos Às vezes O prejuízo Ele tomou Prejuízo Com aquilo Mas ele Não faz Mal Ele perde Mas ele Não faz Mal O crente O cidadão Do céu Que quer estar Em paz Com Deus E com o seu próximo Ele Pode chegar lá Mas ele Não faz Mal Tem vontade Às vezes Chega A vontade Do camarada Pegar no pescoço Empurrar o dedo Assim na garganta A língua Sai para fora Ele fazia um nozinho Assim Começa a puxar A língua Até o camarada Estribuxar com as perninhas Mas ele diz Eu sou crente Eu sou lavado No sangue De Jesus Deus Teve misericórdia Na minha alma E eu preciso De misericórdia Meus amados irmãos Não lança calúnia Contra o seu próximo Que rejeita Quem merece Desprezo Porque tem gente Que é mais amigo Do ímpio Do que o seu próprio Irmão Vê seu irmão Necessitando Mas não ajuda Às vezes Vê um ímpio Porque não é pecado Também ajudar Muitas vezes o ímpio Mas ele não Não Meu Deus Não ajuda Prefere muitas vezes Ser amigo do ímpio Do que ser amigo Do crente Mas diz aqui Mas honra Os que temem O Senhor Que mantém A sua palavra Mesmo que saia Prejudicado Que não empreste O seu dinheiro Visando algum lucro Com usura Como diz aí Na sua Bíblia Nem aceita Suborno Contra o inocente Ah não Peraí Fulano Fulano me ajudou Isso aqui Eu vou ajudar Mas aquele ali Aquele ali Me deu Outro dia Aquele ali Me Deu um Prato de comida Agora eu vou ajudar ele Ajude ele também Mas ajude o que necessita Amém Eu sei que aqui Não tem porque Eu sei que não tem Não tem né Agiota que vive Emprestando dinheiro Com usura Não tem Se tem Fique sabendo Que é um pecado Teve um irmão Que emprestou Um dinheiro A um crente Necessitado Aí ele disse O seguinte Se eu te empresto Mas quando For pagar O juro É somente 10% Se pagar No dia Se passar É 20% E aplicou Os 20% Existe Dessas coisas Irmãos Aqui dentro Veja só Tem crente santo Mas tem crente Também Que precisa Da misericórdia De Deus Eu conheci Um pastor Que ele era Meio deslinguado Ele dizia Tem crente santo Mas tem demônio Aqui dentro Também É difícil Irmão E na realidade Irmãos Entenda A expressão Desse pastor Porque ele estava Revoltado Ele estava Revoltado Não devia Mas ele estava Não é? Porque o camarada Ameaçou ele Quem assim Procede Nunca será Abalado Ou envergonhado Quem é crente Irmão Se reúne Essas qualidades Aqui No dia Que Jesus Vinha Ele vai Porque você Vai no banco Vai tomar um empréstimo E o gerente Entrega ali Um 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 Formulário Bote aí Nome Endereço CPF Identidade RG E tudo Direitinho Aí Se for autônomo Ele diz Quanto é que você ganha Se o camarada For sincero Eu ganho 2 mil Mas aí ele bota 6 Não é pra Aí o gerente Faz uma pesquisa Entra e tal E tal Diz Não Isso aqui Não tem condições De tirar nada aqui Não Porque o que ele botou aqui É mentira É falso Meus amados irmãos Sejamos crentes Fieis Sejamos crentes Abedientes Meus queridos Que Deus Continue nos abençoando Se Deus Falou com você Esta noite Diga amém Porque comigo Ele falou Deu umas lapadas Boa medonha E eu achei Foi bom Bate mais Deus Bate mais um pouquinho Se eu estiver precisando Se eu estiver precisando Mas se eu estiver precisando Se ele é meu pai Ele vai continuar batendo Agora ele não vai me deixar Sozinho E perdido Neste mundo Nem eu Nem você Você que pensa Ser alguma coisa Olhe Pense Amém Queridos irmãos Que esta palavra Fique aplicada Em nossos corações Amém Que Deus nos ajude Que sejamos fiéis a ele Que sejamos fiéis a ele